Tá fazendo a inspeção visual de rosca aqui, né, no cilindro. Acabou de sair do teste. Inspeção de gargalo, inspeção interna, com câmera. Vamos pôr outra aqui. Ok. Beleza. Agora vamos fazer, fizemos uma inspeção de rosca lá de gargalo. Agora vamos ver a rosca após o teste hidrostático, se houve dilatação ou não, se ela é apta ou não. Esse aqui é o cilindro do Renatão. A consciência, galera. O cara trouxe o cilindro dele e trouxe o cilindro da PCP dele também. Ó, que a galera esquece que da PCP tem que fazer também, ó. Passou os dois no gol, agora vamos ver no no gol. Agora que o bicho pega. Aí. Aqui eu tô girando ao contrário pra catar o primeiro fio de dente. Aí, ó. O cachorro deu, vamos ver aqui. Deu uma volta. Ó, meia volta. Perfeito. Mesma coisa. Rosca aprovada. Agora vamos lá. Já foi feito o teste de gargalo de inspeção visual aprovada. A inspeção interna. Aprovada é externa. Aprovado. Depois vai ser feito o tamboreamento, lavagem, etc. Fantástico. Aprovado. Só lavar, tamborear, deixar secar e vir buscar, carregar, né? E vir buscar. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.